Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jornal francês aponta negociações entre Neymar e Manchester United afastado há cerca de três meses devido a uma lesão no tornozelo, Neymar pode ter um novo alvo na próxima janela de transferências. Segundo o jornal, francês L'Equipe, o Manchester United teria iniciado negociações, para incluir o craque brasileiro do Paris Saint-Germain em seu plantel, para ter a próxima temporada europeia Neymar, como seu salário é alto, e o Paris Saint-Germain pelo menos almeja que ele recupere os 222 milhões de euros que investiu em sua compra há seis anos L'Equipe, apontou que um empréstimo com opção de compra poderia ser a solução. O projeto estaria equipado com menos flash e mais disciplina em relação ao PSG. Apesar da grande atenção da mídia no futebol mundial, o time francês ainda não conquistou um título da Liga dos Campeões, e não conseguiram justificar seus investimentos multibilionários às negociações, estão longe de chegar a um desfecho, mas podem ser influenciadas por diversos fatores de ambos os lados. Por exemplo, o Manchester United será vendido, o que pode atrapalhar as negociações. Recentemente, torcedores organizados do Paris Saint-Germain, protestaram do lado de fora da casa de Neymar exigindo sua saída do time. Além disso, o craque ficaria incomodado com a influência de Mbappé no clube. Com a transferência, o PSG poderá montar um time mais equilibrado, a começar pelo jovem francês. Neymar jogou apenas 29 vezes nesta temporada. Nesse período, ele marcou 18 gols, e deu 17 assistências. Devido a uma operação no tornozelo direito, o meio-campista perdeu a última parte da temporada, e também as decisões da Liga dos Campeões, na qual o PSG, foi eliminado nas oitavas de final. O Benfica já começou a pensar na lista de reforços para a próxima época.